E por falar em Festa Julina, sobre o Arraiá, que vai acontecer no próximo mês no Shopping de Três Lagoas, nós estamos recebendo agora, aqui nos nossos estúdios, o Brenner Salviano, ele que é o diretor de negócios da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel. É o nosso entrevistado do dia para a gente falar justamente sobre o Arraiá, que vai acontecer no próximo mês no Shopping de Três Lagoas. Muita gente perguntando desta festa, querendo mais informações, por isso o Brenner está aqui hoje. Brenner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cristina. Muito obrigado vocês pelo espaço que estamos tendo aqui, para poder divulgar esse evento espetacular, né? Que é a Festa Julina do Shopping de Três Lagoas, em parceria com a Brasel Costa Leste. Vai acontecer que dias mesmo? A Festa Julina já está com data marcada desde o ano passado, que é no dia 12, 13 e 14 de julho. E para esse ano, nós falamos aqui na semana passada, muitas atrações, inclusive artistas de renome nacional vão se apresentar. Sim, sim. Esse ano, né? A Festa Julina começou o ano passado, conseguimos trazer um ótimo resultado. E esse ano, retomando, estamos trazendo o Rastapé. Rastapé é uma das maiores bandas de forró do Brasil, né? Então, quem conhece Rastapé vai curtir bastante. No segundo dia, nós temos Alba. No terceiro dia, temos Anderson e Claudinho. Isso é uma maravilha, gente. E o melhor de tudo, que é de graça a entrada, né? Não paga, né? Sim, porque a entrada do evento é totalmente de graça. Então, cara, pode ficar muito à vontade, porque atração vai ter. Bom, e as pessoas gostam muito, né? A gente vê no Recife, no Nordeste, essa época do ano, junho, julho, não se fala outra coisa. Eu não sei as festas juninas e julinas, né? Aqui em Três Lagoas, graças à Brasel, a gente está tendo esse evento muito bacana no Shopping de Três Lagoas. Começou no ano passado. Esse ano, eles se aprimoraram, vão trazer artistas renomados. E, além de tudo, né, Brenner, nós vamos ter também uma praça de alimentação. Até gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa praça de alimentação, as comidas típicas. O que vamos ter ali? Então, né, Cristina, o Festival Gastronômico Caipira, né, a Festa Julina do Shopping, e acho que comida não pode faltar. Ainda mais comida boa e ainda mais comida típica, né? Então, nós estamos trazendo, além do pessoal aqui de Três Lagoas, estamos trazendo bastante gente de fora também pra entregar uma boa refeição, né, algo à altura mesmo. E hoje eu vim aqui especificamente pra poder divulgar, né, os pratos que nós temos hoje na Festa Julina. Já podemos estar soltando. Vamos lá, o que nós vamos ter? Pra quem gosta, Brenner, o que pode esperar e quais são as comidas típicas? Lembrando que são 20 praças de alimentação, hein, pessoal? É bastante coisa. Vai reservando dinheirinho aí, viu, gente? Vamos lá, esse ano, nós estamos com costelão com farofa, arroz carreteiro com feijão gordo, estamos com pulo de porco, estamos com escondinho de cabotinha com ragu de toscana, estamos com baião de dois, estamos com choripã e hot dog caipira, estamos com paeja mineira, milho, pamonha, porco no tacho, torresmo de rolo, e esse ano, inclusive, vai ter uma barraquinha, que não teve ano passado, uma barraquinha de quentão e vinho quente, tá? Então, temos hambúrguer gourmet, macarrão de comitiva, maçã do amor, pipoca, espetinho de morango, uma festa bem adípico mesmo esse ano. Que maravilha! Quantos pratos deliciosos, gente! Já vai reservando dinheirinho e também já vai se preparando aí, fazendo o regiminho, né, pra quando chegar, aproveitar bastante nessa época do ano. E vai dar vontade de comer quase tudo, né, Brenner? Eu não sei como é que o pessoal vai fazer. Eu acho que vai ter que ir aos três dias mesmo pra poder provar. Um pouquinho de cada coisa, né? E os preços? Como que será esse ano, Brenner? São porções, né, são porções... Justamente pra fomentar isso, né, as pessoas conseguirem provar, são porções em cima de 300 gramas, né, no máximo ali, né? E com os preços totalmente acessíveis também, né? Então, justamente a pessoa conseguir provar tudo, se divertir, né? É um evento aqui da cidade, meio de Três Lagoas. Então, nada melhor também do que entregar uma boa precificação. A gente tá trabalhando muito em cima disso também. Bom, isso é bacana que você falou 300 gramas. É o suficiente pra pessoa provar um pouquinho de cada coisa. São três dias, né? A pessoa que quiser, ah, eu quero provar aquele prato, outro. Então, já vai reservando dinheirinho pros três dias. E você consegue consumir mais do que um, dois, três pratos ali durante o dia pela quantidade, né? Isso é muito bacana e preços acessíveis. Mas não vai pagar estacionamento. Ah, não. Se a pessoa quiser entrar, ela paga o estacionamento. Mas é de graça a entrada, né? O evento é de graça, não paga nada. Isso ajuda também, porque o dinheiro que você pagaria na entrada, você guarda pra consumir algo ali dentro, né? E sem contar que nós vamos ter aí a parte musical também. Vai ter danças ali, Brenner? Como que vai ser? Sim, sim. Esse ano nós estamos com duas escolas de danças, né? Que vão estar fazendo apresentações e chamando o pessoal também pra interagir junto ali, montando quadrilha e assim por diante. Que legal. Pra quem gosta, viu, gente, de dançar quadrilha. Olha aí, pode ir a caráter, inclusive. E esse ano, uma outra novidade, que além da praça de alimentação, vocês vão estar com expositores? Sim, sim. Esse ano a gente abriu espaço para expositores, né? Então, infelizmente, já tá tudo preenchido, né? Caso alguém queira entrar. Mas já tá tudo ok. Mas o próximo ano a gente já pode esperar que sempre vai ter agora expositores, porque o evento também cresceu, o evento tá maior. Então, marcas também hoje estão participando dentro do evento. Esse ano nós já temos a Honda, já temos o Colégio KNN, entre outros que estão ali também este ano. Que maravilha. Já fica aí o convite, gente. No próximo mês, Festas de Lina, Arraiá, da Brasel. E é muito bacana esse tipo de evento da Brasel, porque fomenta a economia local, o comércio da nossa cidade. Além de, claro, vocês levarem entretenimento para a população, essas festas que acontecem em muitos locais, que às vezes as pessoas não tinham oportunidade de acompanhar, estão tendo aqui. Mas é importante também porque vocês contribuem para o comerciante local, que é uma oportunidade dele vender um pouco mais. E acaba fomentando, girando o recurso no comércio, que essa é uma das finalidades da Brasel, né? Sim, desde que surgiu essa parceria entre o Shopping Três Lagoas e a Brasel, esse foi o primeiro intuito nosso, né? Trazer, colocar o pessoal da cidade mesmo para estar ali dentro. O primeiro convite sempre vão ser deles, pode ter certeza disso. Além do mais, e não só os expositores, mas também como toda a estrutura, como todo o insumo, como toda mão de obra, né? Que ali existe dentro do evento. São pessoas aqui de Três Lagoas, são empresas aqui de Três Lagoas, justamente para fomentar o comércio local também, né? E esse trabalho que nós iniciamos desde o ano passado, impactou muito Três Lagoas? Impactou sim, mas agora esse ano não está impactando só Três Lagoas, mas também como toda a região. Que bacana! Até por conta dos shows que vão ter aqui, isso a gente sabe que vem muitas pessoas da região, isso é muito bom para o comércio, o papel da Brasel é esse, de estar fomentando o comércio, contribuindo com os donos de bares, restaurantes, para isso que a Brasel está aí, Breno. Eu quero agradecer a tua presença, deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Ô Ana, uma coisa que eu quero ressaltar, tá? A entrada do evento é franca, como a gente já citou por diversas vezes, a gente divulga isso, mas esse ano nós vamos estimular uma doação solidária, uma campanha solidária, em parceria com a PAI de Três Lagoas, tá? Que você levar um quilo de alimento não perecível. Que legal. Não tem obrigatoriedade nenhuma, mas quem sentir ali no coração, que está levando um quilo de alimento não perecível, a PAI vai estar recebendo com muito carinho. Vai ser para a PAI. Vai ser para a PAI. Que legal. Vai ser aquela campanha solidária que a gente faz, a entrada solidária, né? Então, quem quiser, quem sentir no coração de levar um quilo de alimento, a PAI vai estar ali recebendo cheio de amor, cheio de carinho. Que bacana. E vai ter um destino totalmente correto. Com certeza, a PAI dispensa comentários. Eu sempre falo que para as pessoas conhecerem o trabalho da PAI, as crianças que ele frequentam, são mais de 300 alunos que a PAI tem, gente. Ela depende de doações, depende de recursos para poder manter todo o trabalho que é feito, que não é fácil. Então, quem puder colaborar, a gente não custa nada. Um quilo de alimento não perecível. Não vai levar um quilo de sal, né, gente? Leva lá um pacote de arroz, feijão, macarrão. Então, algo que realmente vai servir de alimento para essas crianças da PAI. Então, você vai estar aproveitando, vai estar se divertindo, mas ao mesmo tempo vai estar contribuindo com uma entidade tão importante que a PAI. Parabéns pela Brasel, pela atitude, viu, Brenner? Obrigado, Ana. E, gente, por mais que nós temos a área Kids lá também esse ano no evento, então a gente sabe que a Festa Julina é um evento para a família, né? Então, já deixa agendado aí, ó, dia 12 tem que estar no Chaves dos Lagos com a minha família. Tem espaço para as crianças, né? Tem espaço para as crianças. Tem uma área de 100 metros quadrados só para a área Kids. Tem espaço bem grande. Então, é comandado pelo pessoal do AnimaQ, uma empresa profissional, uma empresa, né, responsável, né? Tem os seus monitores ali também. E, inclusive, a PAI, reforçando novamente, ela estará como expositor dentro da Festa Julina e ele estará com brincadeiras típicas lá dentro. Legal. Então, pessoal, vai lá também brincar um pouco com o pessoal, vai lá contribuir, porque, como você falou, é uma entidade que realmente precisa de ajuda e faz um belo trabalho aqui dentro de Três Lagos. Com certeza. Obrigada, Brenna, pela sua presença. Vamos aguardar aqui para a gente falar um pouco mais dessa festa, tá, gente?